Está chegando agora aqui, Israel Novaes, vem pra cá! Bem-vindo! Prazer enorme estar aqui. Se vocês continuarem gritando, eu não consigo falar. Eu queria falar que é um prazer enorme estar aqui no seu programa. Eu ainda assisto você desde a época do balanço, a época do anão, a galinha. Então eu estou muito feliz de estar aqui. Eu gosto muito, admiro muito o jeito pessoal que você trata, pessoas. Você trata com carinho, fora do profissionalismo. Você trata muito bem como ser humano, isso é muito bonito. Eu estou feliz porque você... E te sigo no Instagram também. Verdade, velho! Veja seu filho cortando suas unhas lá, veja tudo. Segue mesmo, velho! Sigo, sigo. Eu estou feliz por você estar aqui, Israel, por dois motivos. Pelo talento profissional que você representa. Tendo as músicas bacanas que você toca, que a rádio toca. Aí você. E também porque você vai fazer parte da vida de um pintor que quer mudar a vida da mãe dele, mudar a vida da família. E tem você no espelho. A gente perguntou pra ele. Porque aqui nós contamos histórias de pessoas. E quando nós encontramos a história desse rapaz, ele falou, olha, ele é completamente apaixonado pela música do Israel Novais. Então, a referência dele de vida e de mudança de vida é você. Então, trazer você aqui, porque você vai cantar, mas você vai entrar dentro da vida desse rapaz, desse pintor, que quer salvar a vida da mãe. Aliás, ele está no camarim? Deixa eu ver. Tá. Ah, tá. Então, daqui a pouco. Meio dia e 24. Então, daqui a pouco você vai cantar. Beleza. E vai ver também essa história. Fechou. Israel Novais, canta no Domingo Show! Um abraço assim, ó. Um abraço assim, eu quero ver. Vem cantar comigo, assim, ó. Vai! Domingo Show! Ao vivo. Assim, ó. Vem! Alô, vó! Tô estourado, vó tô estourado, vó tô estourado, vó tô estourado, é mulherada, eu tô largado. Vó tô estourado, vó tô estourado, vó tô estourado, e meu avô é o culpado. Não é possível, só vale. Domingo Show! Quem me teve foi minha mãe, quem me criou foi minha vó. Ela não me deixou só. Desde pequeno eu ouvi ela falar. Meu filho forne o dia sem pomar, já te amo, eu vou contratar minha vó. Meu filho, faço o que é melhor. Escrute agora o conselho que eu vou lhe dar. Não tem nada do mundo melhor do que parria Dezoito anos, não queria nem saber Só beber com chifarria E quando eu chego logo eu volto é pra adorar Eu vou nascer numa caixada e hoje pra fim de semana Fazer o que? Beber com chifarria Em minha avó todo o tempo me ligar Eu tava na zoeira, não dava pra escutar Alô, vó! Tô estourado Vó, tô estourado Vó, tô estourado É mulherado Eu tô largado Vó, tô estourado Vó, tô estourado Vó, tô estourado E meu avó é o culpado Solta o som! Pra aquela mulher que acha que pode dominar a nossa vida E que nunca me ganha depois dela É assim Vó, tô estourado Vó, tô estourado Pensava Que o mundo girava em torno de você Que nunca conseguiria mais te esquecer Que depois que magoasse o meu coração Bastaria um sorriso teu pra ter o meu perdão Iludida Convencida Pensava que depois que me deixasse acabar com a minha vida Olha, eu tô aqui Chega, tá me faltando o ar Olha, eu tô aqui com tanta boca pra beijar Tomando todas com suas amigas E você nem imagina o que hoje vai rolar Não tá acreditando não É Vou bater uma cebola pra mostrar que eu tô feliz Que foi ao contrário do que você sempre quis Olha, eu não tô sofrendo nada Eu tô é cocido na balada com a galera Você já era Não tá acreditando não É Vou bater uma cebola pra mostrar que eu tô feliz Que foi ao contrário do que você sempre quis Olha, eu não tô sofrendo nada Eu tô é cocido na balada com a galera Você já era Iludida Convencida Pensava que depois que me deixasse acabar com a minha vida Olha, eu tô aqui Chega, tá me faltando o ar Olha, eu tô aqui com tanta boca pra beijar Tomando todas com suas amigas E você nem imagina o que hoje vai rolar Não tá acreditando não É Vou bater uma cebola pra mostrar que eu tô feliz Que foi ao contrário do que você sempre quis Olha, eu não tô sofrendo nada Eu tô é cocido na balada com a galera Você já era Não tá acreditando não É Vou bater uma cebola pra mostrar que eu tô feliz Foi ao contrário do que você sempre quis Olha, eu não tô sofrendo nada Eu tô é cocido na balada com a galera E você já era E você já era Você descobriu pra mim Dizendo que eu estou acompanhada E o cara do seu lado Olha, eu sei entender nada É terminar você pra olhar pra gente combinar Você não já sabe Eu tenho esse sapato que é bom demais Vai no banheiro pra gente se beijar Tem lá no churinho pra ninguém estudiar Cara de santa Mas não me engana não É hoje que eu te pego Vai no banheiro pra gente se beijar Tem lá no churinho pra ninguém desconfiar Cara de santa É hoje que eu te pego E o maior paz é na pressão Eu te pego Eu te beijo Eu te pego Eu te pego Eu te pego Eu te pego Você Eu te pego 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 Eita, vou falar pra você aí, a tua música, tua música faz a gente balançar, rapaz. Não fica parado, né? Não fica parado. Isso é o poder da música, né? É muito bom. É um dos poderes da música. É esse, o de alcançar as pessoas, né? Você pode alcançar a pessoa. Eu achava que, porque no começo eu cantava muita música animada e não cantava música romântica, eu achava que não podia alcançar tantas pessoas. Mas alcança, porque tem pessoas que saem de casa esquecendo as coisas ruins e pensando em coisas boas. E as músicas de festa fazem isso com as pessoas, né? Pois é, e tem uma coisa boa. E tem uma coisa boa. Que tem muita gente em televisão que parece, mas não é. Tem muita gente em televisão que parece, mas não é. Isso eu falo na questão da simpatia, do talento. E você fora ser um talento, você é boa gente demais. Estou te conhecendo. E quando acende as luzes, todo mundo é bonzinho, todo mundo sorriu. Mas eu estou vendo aí o quanto que você é gente, feliz de te conhecer. E obrigado por você vir aqui, porque você vai realizar o sonho de um... Você vai realizar o sonho de um rapaz que está passando... Está passando por um perrengue na vida dele. E esse pintor tem como você a inspiração. Caio Novaes, continua aqui comigo. Estou aqui. Porque, Geraldo, o Israel já cantou, já cantou, já cantou. Mas ele veio aqui para realizar o sonho de um pintor. Tá? Vai agora já, meu diretor? Vai agora? Olha, Israel, você vai ficar muito... Eu sei que você já está sabendo da história. Inclusive, você entrou nessa história. Mas eu estou feliz de você estar aqui para realizar o sonho desse rapaz. Que está tentando, você sabe disso, ajudar a mãe dele, né? O que eu achei bonito foi na dignidade. Ele poderia ter entrado em contato com o seu programa e já pedi diretamente a prótese para a mãe dele. Mas ele pediu uma oportunidade, porque ele queria, através do trabalho dele, conseguir isso. Então ele mostrou mais dignidade ainda. Muito mais. E dignidade também de um artista que saiu lá da minha Goiânia, onde eu vou estar semana que vem gravando, para vir até aqui. Você vai conhecer agora, junto comigo e com o Israel Novaes, um jovem pintor lá atrás, escarceu rapidamente. Um jovem pintor do Rio de Janeiro, que é muito fã do Israel Novaes. Mas muito demais. E aí, coloca lá para mim, por favor. Isso, olha lá. Fora ser fã demais de Israel, ele sonha em dar uma vida melhor para a mãe, uma prótese para sua mãe, que passou por um tratamento contra o câncer há alguns anos. Você, que está ligado agora no Geraldo, vai se emocionar com essa história desse jovem batalhador, que tem, na vida dura, no coração e na canção de Israel, a esperança. E é bonito isso. Israel, olha para aquela câmera agora, lá na câmera 4. Fecha, porque o Israel Novaes vai acompanhar essa história, que ele agora faz parte. Balança, Luar! Não pegava nem... Esse fã nem imagina o que vai acontecer. Ele vai conhecer e também cantar com Israel Novaes. Bom, isso é só daqui a pouco. Por enquanto, vamos entender melhor essa vontade dele se tornar cantor e a doença enfrentada pela mãe. Quem não tem dinheiro para o primeiro de um cachorro? O trem era tão feio que nem sobrava osso pra mim. Agora eu tô mudado, o meu bolso tá cheio. Mulherada atrás, eu quero ouvir cada vez mais. Bem, limita de rã, porque 280 mulherada longa, e já é nova, e já é venta. Bem, limita de rã, porque 200, a mulherada longa, e já é nova, e já é venta. Porque 280 mulherada longa, e já é nova, e já é venta. Oi, tudo bem? Imaginava a gente aqui na sua casa? Também não. Então dá um abraço nesse seu filho, que a história dele tá sendo contada aqui no Domingo Show. Dona Rosinei tem 41 anos de idade. Levi é o único filho dela, e a maior motivação de vida. Além de lutar todos os dias, com as dificuldades financeiras, essa empregada doméstica vive um grande drama. Em 2007, ela descobriu um câncer de mama. teve que ser forte pra lidar com todos os processos de tratamentos dolorosos da doença. Essa mulher guerreira conseguiu vencer a luta do câncer, menos a consequência dele, a falta de um dos seios. Foi em 2008, quando a senhora descobriu que de repente tinha câncer. Como é que a senhora recebeu essa notícia? Ah, eu fiquei muito triste, muito abalada. Além do câncer, você teve que fazer tirar a mama. Seio esquerdo, eu fiz tratamento de quimioterapia, eu fiz cinco meses de quimioterapia, um mês de radioterapia. Como é que está a situação da senhora agora? Agora eu estou bem. Seu filho comentou com a gente que quase todos os dias a senhora se emociona bastante, né? Por conta da falta desse seio. É isso? É, sabe por quê? Porque às vezes a gente quer botar uma roupa assim. Isso te incomoda bastante. Não, porque às vezes eu sinto muito para baixo, sabe? Falar do seu filho, que aí você já abre esse sorrisão, né? Para falar do Levi. Olha o sorriso como é que muda. A senhora tem orgulho dele? Ah, eu tenho. Me abençoar, sabe? O sonho do filho é aparecer na televisão para conseguir mais shows e aí guardar dinheiro para pagar uma prótese de silicone para a mãe. Ao ouvi-la falar sobre a luta diária e o orgulho do filho, Levi desaba. A mãe está falando e você está aqui chorando? Estou chorando. Pô, é muita emoção. Você imaginava que você desse tanto orgulho assim para a sua mãe? Pô, eu sempre imaginei, mas não tanto assim, não. Mas eu tento fazer o melhor. Hoje você está com roupa de pintor, só que a gente quer vê-lo também com roupa de cantor. Vamos continuar essa gravação? No palco, você cantando? O dia começou cedo para o nosso pintor-cantor. Pedimos para ele convidar alguns amigos para um show reservado. Levi fez tudo direitinho. Está até com pose de galã. O que ele não foi avisado é que levaremos um convidado para lá de especial. Hoje, com certeza, vai ser um dia daqueles. Sabe quem está aqui nesse hotel? Israel Novaes. Olha ele ali. Ele não faz ideia. Olha o que eu trouxe para você. Olha só. Você está bem? Você está sendo bom? Você vai se caracterizar. Hoje você vai ser o meu produtor. Como é que você quer ser chamado? Qual o seu nome? Ah, o nome legal. Oswaldo Zó tem nome. Oswaldo. O que você está achando dessa história? Um fã incondicional por você. Você deve ter tantos outros milhares de fãs por aí. Mas aqui no Rio de Janeiro, uma pessoa que é humilde para caramba, sabe? Ele não tem condições mesmo. Trabalha como pintor, mas sonha em ser cantor e tem você como inspiração para esse sonho. Eu acho que o mais bonito disso tudo é a pessoa conseguir ser um objeto de... Objeto não, ser alguém que gera transformação, né? Que a pessoa acredita, que a pessoa esquece as coisas ruins. Acho que não só o show, mas acho que você como instrumento disso acho que é a coisa mais importante. Agora é a hora da transformação. E aí, meu produtor, tudo certo? Tudo pronto para a gente começar a gravar? Tudo certo. Então, por favor, começa a recolher todas as coisas aqui para a gente ir embora. O produtor é o que manda, você que vai recolher, não? Não, é o produtor que recolhe. Pô, está para trabalhar aqui, agora ele é meu produtor. Não tem essa, não. Não. Vamos embora? Vamos embora. Próxima parada. Show do boleto. Lá no sítio, a expectativa é grande. Bom, pessoal, a gente está aqui, indo lá para o local. Ali já acontece o show do Levi e é para lá que a gente vai agora. Se você está de deprê, se tira uma mata, comigo é assim, lapada, 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 lapada. Cheguei! Comigo é assim, lapada, 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 lapada. 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 A mãe está aqui na frente, eu não estou entendendo o porquê. Por que a senhora está aqui na frente? Eu estou aqui para dar uma força para ele, porque mãe sempre é presente. Eu estou muito feliz por esse momento, porque ele ele correu atrás, ele lutou e é o sonho dele. Deus realiza o sonho e a recorda também. O cabelinho está com gel e tudo hoje, hein, Levi? É, olha lá. Olha só, dá um look ali no cabelo. É, eu falei que ele era galã, viu? Não, não, não. Tem uma pessoa aqui que eu não conhecia. Você disse que estava meio sumidinho, né? Cadê? Meu pai. Quem é? Quem é o senhor? Eu conheci ele, meu pai, Marcelo. É o pai? Sou o pai, Leon. Está feliz? Estou feliz, estou muito feliz. Às vezes eu falo, poxa, eu sou o pai dele, mas eu não tenho essa força que ele tem, essa determinação que ele tem, entendeu? Está chegando a hora. Israel, ou melhor, o meu produtor, Oswaldinho, vai ao nosso encontro. Quem me trecho foi minha mãe, quem me criou foi minha avó. Ela me deixou só. Levi não percebe nada. O disfarce parece ter funcionado. Levi canta, o povo se diverte e Israel Novaes fica só assistindo. Bom, tive que me entrometer e abrir os olhos do nosso pintor. Está cantando pra caramba, hein? Estou não. O que é isso? Estou nervoso ainda. Estou nervoso? Estou. Não acredito. Vamos cantar de novo essa? Pode ser? Pode ser. Pode ser? Mas assim, tem um amigo meu que canta pra caraca também. Posso chamar? Pode. Faz parte da minha equipe. Cadê o pessoal? Cadê o auxiliar? Me ajuda aqui. Vamos cantar comigo? Bota aí a música. Bota aí a música. Tchau. É o dia da minha vida, velho. O maior que eu tenho do Brasil que eu tenho do meu lado. Um dia inesquecível. Um sonho realizado. Um encontro de fã e ídolo. Mas não poderíamos deixar de dar um empurrãozinho na grande base dessa história. A mãe do nosso pintor-cantor também foi surpreendida. Vem cá, mãe. Você pedia para que o domingo show viesse aqui, para você ser notado e tudo mais, por um único objetivo. Implante da minha mãe. Eu acho que você não vai precisar ter muito trabalho. Tudo bem, agora você vai trabalhar, mas vai guardar um dinheiro para você, para o seu filho e tudo mais, para a sua mãe. Tem um vídeo aqui? Vem cá, assiste aqui, por favor, senhora. Vem cá, assiste aqui comigo. Me contaram uma história de uma vencedora, uma pessoa que venceu o câncer de mama há três anos e que é mais vencedora ainda, porque junto com as dificuldades da vida, criou um artista, que é o Lerê. Sabe, dona Rosinei, uma das coisas mais difíceis de se lhe dá para quem passou por uma doença como essa da senhora, são as incertezas que essa doença pode deixar nas pessoas. Então, em homenagem a essa grande vencedora que você é, eu gostaria de te oferecer uma consulta médica comigo, aqui no meu consultório, para poder esclarecer suas dúvidas e, quem sabe, poder iniciar um tratamento que seja possível, de acordo com o seu caso. Espero que aceite o meu convite. Um grande abraço, senhora, ao Levi, ao Geraldo Luiz e à produção do Meio Show. A senhora ganhou um tratamento com direito a uma prótese, tá bom? Aguenta, coração! Depois de todas essas surpresas, Levi ainda foi convidado para cantar em um show para milhares de pessoas com Israel Novais. Como será que ele vai se sair? Isso a gente vai ver já, já! Como prometido, levamos Dona Rosinei até a clínica do cirurgião plástico, o doutor Alan Bernacke. Nesse momento, doutor, é muito especial na vida dela, acho que do filho também. O que vai acontecer aqui, doutor, só para deixar a Roseli só um pouquinho tranquila? O que a gente vai fazer agora é realmente fazer todos, é entrar nos trâmites normais de uma consulta médica. Como o doutor já havia adiantado, antes de garantir a cirurgia de reconstrução de mama, a paciente tem que passar por uma avaliação precisa. Depois de analisar os exames, olhar a situação da paciente, chegamos ao resultado. É possível, nós vamos dar um jeito de resolver isso. Diante de uma conclusão satisfatória, foi impossível segurar a emoção na família. Mas para garantir uma cirurgia segura, levamos a Rosinei a pedido do cirurgião plástico a uma cardiologista. Levi acompanhou a mãe em mais este momento de vitória. A doutora Cristina Radlich recebeu mãe e filho no consultório na Barra da Tijuca. A cardiologista fez questão de olhar cada exame solicitado pelo doutor Alain. Raio-X do tórax, eletrocardiograma, exames de sangue e urina. E depois de analisar tudo, chegou uma conclusão. Está tudo ótimo, tudo perfeito. Ela pode operar tranquilamente e vai dar tudo certo. Agora é só esperar o dia da cirurgia. Bom, antes disso, temos mais uma missão. Lembra do encontro do Israel Novaes com o Levi? O ídolo sertanejo fez um convite ao nosso cantor-pintor. Cantar com ele no próximo show do Rio de Janeiro. E a promessa foi cumprida. Chegou o grande dia. Deixa eu olhar para você. Deixa eu ver se eu consigo decifrar o que passa nesse olhar. O que você está sentindo. Eu já posso adiantar que com certeza você não dormiu. Não. É muita emoção para mim. Eu sempre sonhei com esse dia. Sempre pedi a Deus para realizar esse meu sonho. E não me arrependo de nada estar até aqui hoje. Porque se eu estou aqui hoje é por causa de Deus. E por causa de vocês também, da Rede Record. Você acha que você vai conseguir segurar a emoção? Pô, vai ser um pouco difícil, né? Porque, pô, ele é meu ídolo mesmo. Eu sou muito fã dele. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de você encontrar com Israel Novaes novamente. Isael e Levi passam o som antes de subir no palco. Pode cantar junto agora. Vai começar o show e seguimos para o palco. Enquanto aguarda a sua vez, Levi dança, canta, abraça a mãe. O momento tão esperado se aproxima e ele começa a ficar tenso. Chega a hora. Israel Novaes convida Levi Lima. Orçá-la. Orçá-la. Ouçá-la. Ouçá. Olha, tudo isso Tudo isso que vocês acabaram de ver Faz parte da verdade Deixa a foto dele, por favor Do sucesso do Israel Do que ele representa como cantor E a continuidade do artista Como ser humano Tudo isso que a gente viu aí é você de verdade Então obrigado por você Fazer parte do sonho na mudança da vida Dessa gente, sabe? Eu que fico feliz E olhando pra isso, eu me vejo Há um tempo atrás vendo histórias com outros cantores E eu querendo Poder participar assim como o Levi participou No meu começo disso Então você conseguir sair dos palcos E não representar simplesmente show Conversa de balada, alegria E você conseguir transpor essas barreiras todas E poder Representar muito mais do que você imaginava ser Pra as pessoas serem instrumentos de coisa boa De coisa nova, de coisa que traz alegria Eu fico muito feliz Eu que estou muito feliz de participar Eu estava todo momento me arrepiando Que eu lembrei do dia da matéria O jeito que ele recebeu tudo isso Eu encontrei ele a primeira vez Eu lembro porque eu tenho memória fotográfica boa Ele passou por mim Foi nesse mesmo lugar que eu estava fazendo show Um tempo atrás, uns seis meses Passou por mim Meio correndo no meio de segurança Me viu e falou Posso tirar uma foto? Falei assim Vamos lá Tirei a foto Aí ele saiu Voltou correndo no meio de segurança Falou assim Um dia ainda vou cantar com você Eu falei assim Pois guarda isso aí Porque os sonhos acontecem As coisas se tornam reais Que bacana Está vendo só É o artista E nesse programa O Domingo Show Ele permite você conhecer mais do que o cantor Você fica mais próximo do teu artista Conhecendo ele também como ser humano Porque esse cara passou que barbaridade Cantou em boteca de duas pessoas Cantava duas pessoas Ele falava Ei! Acorda velho! Estou cantando E hoje E hoje vocês estão vendo aqui Sucesso para você Adorei te conhecer Prazer De verdade Portas abertas pra você Volta aqui Porque você é do povo Tem um talento E você é gente demais Obrigado Prazer te conhecer de verdade Jú Tamo junto aí Israel Nova Sobe o som Aplausos, gente Legal, né?